Paz a posição, paz a posição, vai, paz a posição, paz a posição O DJ Azevedo vai te passar visão Paz a, 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 paz a posição Receba, receba na vinha, sessãozinha de piraca Receba, receba na vinha, sessãozinha de piraca Penetrada na xereca, penetrada na xereca Penetrada na xereca, ó Tica pa pa, penetrada na xereca Toma, penetrada na xereca Penetrada na xereca, ó Vai, tica pa pa, penetrada na xereca Toma, penetrada na xereca Penetrada na xereca, ó Vai, tica pa pa Paisa, 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 posição Paisa, 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 Receba na vinha, cê soncinha de piroca Penetrada na xereca O DJ é vivido, vai te passar visão Vai te passar visão, te passar vis-a-visão